Música Ai não, era só o que me faltava Oxi gemolo, que que tá acontecendo aqui? É o T-Rex de novo Sede, coluna, espinhal Vive no pantano, se chamar o tal Verás a escuridão Quando for dormir Vai te consumir Não falamos do espino Não, não, não Não falamos do espino Por que que ele não fala do espino, hein? E eu sei lá E aí pessoal, o que que eu perdi? Muita coisa Não falamos do espino Não falamos do espino Não falamos do espino Não falamos do espino